Todo Amor Amar é como teu sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda Com estrelas floridas, sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão, que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais E porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade, um amor que na verdade Mesmo hoje continua sempre aqui Amar é uma fantasia, quanta gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai ter tanto tempo pra viver em paz Quando um amor chegar, te vencerá E quando menos se espera, o amor vem tua fé Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno um paraíso e num sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer, minha vida Seja sempre linda, como estrelas floridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Aquele beijo que você me deu Valeu Valeu Aquela noite que passamos juntos Valeu Aquele amor gostoso Que nós nos fizemos Valeu O sol não valeu O seu adeus Aquele beijo que você me deu Valeu Valeu Aquela noite que passamos juntos Valeu Aquele amor gostoso Que nós nos fizemos Valeu O sol não valeu O seu adeus Meu amor Meu amor Valeu Aquele amor Aquele beijo que você me deu Valeu 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 Aquela noite que passamos juntos Valeu Aquele amor gostoso que nós fizemos valeu Só não valeu o seu adeus Maior, goodbye 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 Vou aqui jogado fora Ela não quer mais viver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto me espera fora Porque eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insistia, ela perdeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insistia, ela perdeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas todo amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insistia, ela perdeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insistia, ela perdeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Simbora galera É bom de ser também Chor Eu não sei Eu não sei o que fazer Quando estou longe de você Você é o meu sol Você é o meu mar Por isso eu te peço Meu amor Meu amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Eu penso em você Na escola Na lua No clube ou na pista Quando vou dançar Nem te abraçar Nem te beijar Por isso eu te peço Meu amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que você tem Tem é amor Não vá Não, não bebe não, vá, prometo pra você Não te fazer chorar, é paixão Que sinto por você, fiz essa canção só pra te dizer Se você for, eu vou chorar E vou ficar na solidão Pois é você que me entende, por isso eu te peço Meu amor, baby, não vá, não vá, por favor Meu amor, baby, não vá, não vá, por favor Eu vou Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Carangueja é quem anda pra trás Se não deu bom, então vai Era um desejo, um olhar intuitivo Sonhos encubados e um amor proibido Um tiro certeiro, uma flecha tirando em meu coração Ilusão, ilusão De repente a gente se apegou, um beijo escondidinho E eu que tava bem, transformei meu destino Troquei o meu certo por alguém que não me amava Por uma ilusão, sem noção Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Carangueja é quem anda pra trás Se não deu bom, então vai Vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Carangueja é quem anda pra trás Se não deu valor, então vai Era um desejo, um olhar intuitivo Sonhos encubados e um amor proibido Um tiro certeiro, uma flecha tirando em meu coração Ilusão, ilusão De repente a gente se apegou, um beijo escondidinho E eu que tava bem, transformei meu destino Troquei o meu certo por alguém que não me amava Por uma ilusão, sem noção Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Carangueja é quem anda pra trás Se não deu valor, então vai Vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Carangueja é quem anda pra trás Se não deu valor, então vai Vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Carangueja é quem anda pra trás Se não deu valor, então vai Vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Carangueja é quem anda pra trás Se não deu valor, então vai Carangueja é quem anda pra trás Carangueja é quem anda pra trás Sorriso apagado no meu rosto Já não quero mais Dessa vez é pra valer Eu vou buscar outro caminho Sozinho Sozinho Eu vou lembrar Seu beijo, seu abraço, seu carinho O amanhecer O vinho derramando no seu corpo O amanhecer O amanhecer O amanhecer Eu vou lembrar O amanhecer O amanhecer do meu rosto Vem por mentiras Você vai crer Que perdeu aquele cara Que te ama Por momentos É a aventura em outra cama Vou tirar você de vez A minha vida Eu vou lembrar Seu beijo, seu abraço, seu carinho no amanhecer O vinho derramando no seu corpo a me enlouquecer Eu vou lembrar, mas não vou chorar Não vou deixar me enganar por uma lágrima em seu gosto Por um toque de malícia no meu corpo Nem por mentiras você vai ver Que perdeu aquele galo em que te ama Por momentos de aventura em outra cama Vou tirar você de vez da minha vida Não vou deixar Enganar por uma lágrima em seu gosto Por um toque de malícia no meu corpo Nem por mentiras você vai ver Que perdeu aquele galo em que te ama Por momentos de aventura em outra cama Vou tirar você de vez da minha vida Minha filha Bom de sertanejo Falando de amor Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está E manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo De te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro os seus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então sai de mim Sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade Bote forte Dói no fundo Vontade louca De te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Deste mundo Prazer de amor gostoso Como a gente fez Foi uma trança Só um caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso E nem dormindo Eu consigo te esquecer E nos cantos vazios da casa Procuro os seus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então sai de mim Sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade Bote forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Deste mundo Deste mundo Prazer de amor gostoso Como a gente fez Foi uma trança Foi uma trança Foi uma trança Só um caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer 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 Em tudo que eu tenho Tem você Por onde quer que eu vá Está em mim Está em mim São 24 horas Te lembrando Me dói demais Amor Sofrer assim A vida A vida tá sem graça Por aqui Tudo que eu queria Era te ver A noite vou dormir Não tenho sonho Meu coração insiste em te ver Distante a saudade A perda mais Envolve sentimento E paixão E eu no desespero Te querendo Cercado de tristeza E solidão Eu vendo Sonho e ando Pela casa Viajo e pensamento Até você Vem me fazer feliz Vem pros meus braços Porque no desespero Vou morrer Vem me fazer feliz Vem pros meus braços Porque no desespero Vou morrer As horas vão passando A noite vem E outro dia logo vai nascer É triste desejar Quem tanto ama Saber o que está longe De você As lágrimas no rosto Vão caindo Por que estamos assim Meu bem me diz Distante dos seus olhos Não sou nada Me dá esse prazer Me dá esse prazer De ser feliz Distante a saudade A perda mais Envolve sentimento E paixão E eu no desespero Te querendo Cercado Cercado de tristeza E solitão Eu perco Sonho e ando Pela casa Viajo e pensamento Até você Vem me fazer feliz Vem pros meus braços Por que no desespero Vou morrer Vem me fazer feliz Vem pros meus braços Por que no desespero Vou morrer Simbora galera É ponte certamente Vem pro forrozinho Vem vai Senhor Não tô preocupado Vem juntar dinheiro E afinal de contas Não foi eu que espalhou Não tô preocupado Vem juntar dinheiro E afinal de contas Não foi eu que espalhou Por conta disso Eu vou pro forro mesmo Eu vou pra farra mesmo Eu quero é namorar Por conta disso Eu vou lá pro boteco Bebê enchei na cara Até o dia clarear Por conta disso Eu vou pro forro mesmo Eu vou pra farra mesmo Eu quero é namorar Por conta disso Eu vou lá pro boteco Bebê enchei na cara Até o dia clarear Não tô preocupado em juntar dinheiro E afinal de contas não foi eu que espalhou Não tô preocupado em juntar dinheiro E afinal de contas não foi eu que espalhou Por conta disso, eu vou pro forró mesmo Eu vou pra farra mesmo, eu quero enamorar Por conta disso, eu vou lá pra boteca Bebê encher a cara até o dia clarear Por conta disso, eu vou pro forró mesmo Eu vou pra farra mesmo, eu quero enamorar Por conta disso, eu vou lá pra boteca Bebê encher a cara até o dia clarear Eu não tô preocupado em juntar dinheiro E afinal de contas não foi eu que espalhou Não tô preocupado em juntar dinheiro E afinal de contas não foi eu que espanhou Por conta disso, eu vou pro forro mesmo Eu vou pra farra mesmo, eu quero é namorar Por conta disso, eu vou lá pro boteco Bebê encher a cara até o dia clarear